Olá amigos do YouTube estamos aqui para mais um vídeo e um novo jogo aqui no canal chamado Murder Be The King Ou seja, assassino ser o rei É assim, este é um jogo onde nós vamos tentar assassinar o rei e ficar com o lugar dele Vou dizer, isso é errado, não se faz, mas é só um jogo Vamos lá ver o que vai acontecer, será que vamos conseguir? Vamos lá ver Ele vira-se, ele vira-se, o rei vira-se, muito frequentemente Ah, não, não fui eu, eu não fiz nada Não, pera, atirem o rei Tinha de haver um anúncio, não é? Tinha de haver Atirem o rei, atirem o rei, atirem o rei, não me atirem em mim, atirem o rei ao calabouço, atirem o rei ao calabouço Ele é muito canansioso Aqui Não, 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 não sou eu, não Não Não, não, eu sou bom a disfarçar até Fui muito por pouco, não, 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 não sou eu, não, não Não, não Está com medo de eu-me ver Não Não, não sou eu Estão a ficar sem tempo, rápido, rápido Não são os guardas, os guardas é que estão a tentar assassinar-te, ok, errei Não sou eu! Só agora que reparei. Porquê que está ali? Porquê que estava ali? Porquê que estava ali? Um tigre a fazer flexões. Sério? Bugou. Ok, vamos lá. Eu sou o tigre agora. Não, agora eu sou este. Eu sou este aqui. Não, eu sou o morro. Não, sou este. Estou a gozar. Este vi! Ah não, espera. Este anúncio só... Este jogo só tem anúncios. Sério? Porquê que tem um tigre ali? Ainda não percebi. Eu ia morrer. Eu ia morrer. Opa! Rei! Oh, Rei! Sério, Rei! Bolas, Rei! Este Rei é chato, né? Não vieste nada, ok, Rei? Não vieste nada, ok, Rei? Como é que ele não viu? Eu ia morrer. 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 Tinha de ser. Eu odeio anúncios. Quem odeia anúncios? Deixa nos comentários. Eu não vou assassinar. Eu não vou assassinar. Não vou assassinar ninguém. Não, não. Ai, não. Estava quase. Eu só estava a ir para a casa de banho com uma faca, com uma ádera. Com uma ádera. Acho que esta faca é uma ádera, não sei. Vamos lá. Você vai mal em matemática? Continue enrolando então, porque você precisa de um key-out. Finalmente! Finalmente saiu do anúncio. Acho que não havia haver anúncios no planeta. Vamos lá. Vamos lá. Oh rei! Oh rei! Oh rei! Oh meu! Sério! Esta pessoa que esta a me enervar. Ai o meu cabelo. Vamos lá. O primeiro, não quero saber. Opa! Não! Não! Não é para fazer isso! Ei! Fica uma hora sem olhar para trás. Não há ninguém atrás de ti! Estou mais aliviado. Vamos lá. Opa! 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 Olha! Neste apparently a sono história me deixou mais irritado. Alguém me ajude. Por favor. Olha o barulho da faca. Olha o barulho. Olha o barulho. Estão a ouvir? O barulho da faca. Ok, vamos lá Está quase Tristeção Há por pouco, quase que me viu Ok, vamos lá Não, não há ninguém aqui Não há ninguém aqui a tentar matar-te Para, oh rei Para de olhar para trás Nós não estamos a tentar matar-te Estamos a garantir a tua segurança Não, é que estava ali É que estava ali uma pessoa à tua frente Estávamos a tentar matar Não, espera, atrás de ti sim Estávamos a tentar matar-te porque ia tentar-te matar Ok, rei Este jogo está-me a enervar Este jogo está-me a enervar Bastante, até Respira 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 Não dá para respirar enquanto há anúncios Eu não estava a respirar Estou a brincar Nunca deixem de respirar Respirar é bom Vocês precisam de respirar para viver Vocês pensavam que eu ia virar Consegui Toma lá, oh rei E agora virei o rei Olha que corpo deu Agora as outras pessoas pertinhas Querem fazer o mesmo Mas eu não vou deixar Estou de olho Estou de olho Vai para o calabouço Levem-nos guardas Fica aí com o tigre Agora é o tigre Não é? Já estou do sentido Acabei de ouvir lá Vai tigre Vai Toma Tigre chegou Os dois guardas É o fantasma do rei Não, espera O que? Pronto Quem é esse? Não sei quem é esse Sim, bebe mesmo Acho que ele vai me envenenar Sim, bebe Sim Ah, boa Uma bebida É, vou beber Parece que morri Eu sabia Desculpem lá Olha Harry Potter Mas não quero saber Eu quero que passe este anúncio logo Para eu poder continuar Eu comecei Eu comecei Eu comecei um anúncio Para Para isso Para eu poder voltar Oh, Harry Potter Para Para com esse barulho Está me enervando Harry Potter Para Finalmente Isso Continuando Agora tu não me vais envenenar Oh Homem da bebida Ah, vai Vai lá Para o calabouço Levem-no Levem-no Guardas Levem-no Ah, agora está aqui Um maluco Com uma bomba Vai, vai Ai, não Ahm Ai, ele também explodiu Ahm Opa Não era para eu entrar No anúncio Não era para eu entrar No anúncio Não, eu sou um dragão Eu sou um dragão Eu sou um dragão Ok Não era suposto Não entrar no anúncio Mas entrei Como é que eu fui tão burro Alguém me ajude Por favor Não dá Igualmente E eu sou um dragão Estou brincando Ok Ok, voltei àquele da bomba Por que é que esta bomba Quer matar-me? Ah, toma lá Ah, não Para Que susto Quem sabe é que ia explodir na mesma Ai, eu fiz sem cair Quem é este? Ok 3, 2, 1 Ah Que? Ah Que? O rei O rei falso Coitado do rei falso Ok, vamos lá continuar Matei o rei Matei o rei Agora vou ser o rei Vamos lá, malta Aguarde Agora tu Agora o jogo virou Agora já era Tu vais com isso Já era Ok Concordo Oh Para de disfarçar-te Ok, gordo Para de disfarçar Para de disfarçar Toma Vai para o calabouço Isso Toma Vai para o calabouço Vai Agora és tu Tigre Agora és tu Eu sou o tigre Ok, vamos lá Ah, não Por que é que Por que é que ele pôs um chapéu do Michael Jackson? Não, vamos Não vamos continuar Vou do início Não, para rei Não há ninguém aqui Para rei Isso Consegui Consegui Girei o rei outra vez Pela traverseira Girei o rei Eu tornei-me o rei Eu tornei-me o rei Agora vai o guarda Vai tentar ser o rei Ah, não Eu carreguei Eu carreguei naquilo Estou a coroa Ok É, ok Uau Uau Violência, meu Sério Por que é Coitado do homem Eles Não estava a fazer nada Ele só estava na casa de banho Não estava a fazer nada Isto não é o que parece Ok, rei Opa Isso Agora dorme Ou o tigre Ok, voltei ao início Quando ele era noob Vamos lá Para Ok, vamos lá Consegui Toma o rei Toma lá Oh rei Oh rei Oh rei Toma lá Rei Eu consegui virar o rei Agora este desgraçado Quer virar também Olha a terra imãs Não disfarces Não disfarces Porque já sabes O que vai te acontecer Ok Toma Guardas Levem-o para o calabouço Com o tigre Agora vem o tigre Agora vem o chato Vai 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 Isso Isso Vai Vai Para o calabouço Não Os guardas Vão para o calabouço Tigre Tira-lhes Fantasma do rei Fantasma do rei Vamos lá Já está? Não Ainda não Ai Eu tinha feito Ai Que susto Que susto Ok Última tentativa Mas a ver aqui ia morrer É a penúltima tentativa Penúltima Ok Agora Agora A sério Esta É a última Tentativa Não 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 Penúltima Esta foi a penúltima Não Agora é a sério Eu te juro Juro Que agora é a sério Eu ia morrer Para o rei Para o rei Não há nada aqui É só um homem A tentar matar-te Para o rei Para o rei Ok Esta foi a última Tentativa Este jogo Já me está a enervar Ainda mais Estão os anúncios A enervar-me Então Este foi o vídeo De Murder Be The King Então Espero que tenham gostado Horas de diversão Mas cadastro nos todos Adeus amigos Do YouTube Eee